Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala, Iral, trazendo novidades pra vocês, viu? Hoje eu tô aqui, minha gente, com um cenário bem diferente, já de um parceiro nosso aqui, que trabalha com jeans premium, viu, minha gente? Num atacado fabricante. Hoje eu estou com novidade, já tô dando um spoilerzinho aqui pra vocês. Com aquele preço, minha gente, vocês não vão acreditar. Eu tô aqui na Uriandins, pra quem já conhece, sabe que eles trabalham com jeans, né? Eu sempre venho mostrando aqui pra vocês, e eles estão com novidades agora, vestido no tecido Duna. Minha gente, olha só que coisa mais linda esses modelinhos, viu? Vocês vão amar mais ainda o preço aqui pra vocês. Com certeza! E ele já tá aqui! Melhor ainda vai ser o preço. Vocês pediram e nós acatamos. Muito bem! Vestidinho no tecido Duna pro melhor preço, né, Davidson? Com certeza! E lembrando, em especial o Dia das Mães, essa semana todinha, nós vamos estar com a loja toda com 10% de desconto. Arrasou! Mais de 150 modelos pra vocês aí, exclusivo e de qualidade. Arrasou! A partir de segunda-feira, dia 29 de 4, até o dia 3 de 5, na sexta-feira, toda a semana, o nosso site vai estar com 10% de desconto, com mais de 160 modelos. Tá esperando o quê? Muito bem, gente! Olha, esse daqui é o contato da Uriã. Fica aqui no Setor Vermelho, Bloco 5, Loja 12, aqui no Moda Santa Santa Cruz. Tem o Instagram pra vocês seguirem eles também. E esse é o número, é o DDD 81992128520. Aí vocês vão ser redirecionados para o site, né? Isso, Davidson? Exatamente. E lá, os vendedores vão estar ali aguardando, dentes ou tá aí, pra lhe atender, se você tem alguma dificuldade, corre lá pra garrafilogar as peças por conta que vai bombar essa semana. Essa semana vai ser... Maravilhoso! A partir de quantas peças vende? 10 peças. Correios, funções, transportadora... Transportadora, aérea. E vamos começar pela novidade. Vamos lá, pelas novidades. E nós acatamos. Vestidinho, duna, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Vários modelinhos. Esse, ciganinha aqui, ó. Miguezinho. Super lindo, gente. Ele tem detalhe de laxé aqui na cintura, tá? Tem esse outro aqui com a manguinha aqui, ó. Com a laçozinha aqui, ó. E aqui também, ó. Depois eu vou dizer o preço deles, que vai ser tudo um preço só pra vocês aí. Esse aqui, ó. E a alcinha com esse babadozinho aqui, ó. Com esse cintinho, que ainda acompanha o cintinho, ó. Gente, super lindo, tá? Esse modelinho. Tem esse outro aqui, ó. Que tem um laçozinho aqui, ó. Com esse babadozinho aqui também. Esse vestido aqui na loja está custando R$28,00. Mas com os 10% vai ficar R$25,00. Tá esperando. Arrasou, gente. E várias cores, viu? R$25,00. R$25,00. Vixe de um nuduno aí pra vocês. Cada um mais lindo do que o outro. Aqui, alguns dos modelinhos que eles têm disponível. Várias cores também, né, deles? E lembrando, ele exige até o 42, porque a gente fez tamanho único. Olha, olha. Olha. Perfeito. Aqui, ó. Aqui, só pra vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo? Muito bem, gente. Aqui a mesma coisa aqui também, ó. Tá vendo? Tem esse aqui, ó. Soutinho. Você tirando, ele abre mais. Porque o cinto vai... Muito bem. Olha, olha o acabamento. Gosto de mostrar pra vocês. Sempre quando eu mostro vestidinhos assim no tecido. Olha. Só pra vocês verem que o acabamento é muito bem feitinho. Gente, é R$25,00. Qualquer modelinho desse daqui, tá? Você aí, pra mudar a vitrina aí de você aí, na semana da mamãe, achou o local certo. A Oriana tem mais de 160 modelos pra você aí que quer comprar conosco. Arrasou. Temos essa saia aqui, ó. Que ela é dois babados, como vocês estão vendo aqui, ó. Com o Aicra. Ela tá de R$60,00. Ótimo. Porém, com 10% de desconto vai ficar R$54,00. Muito bem. Do 36 ao 44. Maravilhoso. Temos essa saia aqui também, ó. É R$67,00 ela. No caso, dando os 10% de desconto vai ficar por R$60,00. Muito bem. Do 38 ao 44. Temos essa outra aqui também, ó. R$60,00 também. Aí vai ficar R$54,00? Não. No caso, essa aqui é R$67,00. Vai ficar R$60,00. Já tá dando pronto. Já dá o preço do desconto. Já tá com o preço do desconto. Olha, essa daqui, ó. É a rodada. Toda no botão aqui, ó. R$80,00 ela aqui, ó. Com 10% de desconto, R$72,00. Essa daqui, ó. É a carro. Bolsinho aqui, ó. Bolso carga aqui, ó. R$67,00. Com 10% de desconto. R$60,00 também. Temos essa aqui também. Fica de R$80,00. Essa aqui com mais um pouquinho de pano aqui, ó. R$80,00. Com 10%. R$72,00. Temos essa aqui rodadinha aqui, ó. Toda rodadinha aqui, ó. R$67,00. Fica R$60,00. R$60,00. Essa envelope aqui, ó. É R$65,00. Mas aí vai dar uns 10%. Fica R$50,00 e pouco de alguma coisa. Então, você não tá lá. Ou seja, todo o site vai tá todo com 10% de desconto. Temos esse vestido longo aqui também, ó. TMGGG. Fica de R$90,00, ele. R$90,00. Tem esse aqui também. Com essa lastexinha aqui atrás, aqui, ó. Rodadinha aqui, ó. Fica R$65,00 esse aqui, né? R$65,00. R$65,00 já com desconto. Ah, mas aí vai tá todo lá. Vocês vão ver lá no site que vai tá com uns 10% de desconto. Esse aqui, R$80,00. Aham. Com o bolsinho aqui. Já com desconto R$80,00? Não. Aí tem um desconto. Fica R$72,00. Exatamente. Esse aqui, R$80,00 também. Aí fica R$72,00. Ó, R$72,00. PMGGG, né? E aqui, gente, tem mais modelinhos daqueles vestidos. Que fica num valor de apenas R$25,00. Ó, ele tem com detalhe de fenda na lateral. Tem aquele outro modelinho também que tá super lindo. Com detalhe ali pra vocês. É... Com regulagem na parte do bucho, né? Da parte daqui da manga. Bem legal também. Essa fica também, R$25,00. Tem jaqueta também, ó. A jaqueta... Croptezinho. Fica quanto essa daqui, Davidson? Essa daqui é R$50,00. R$50,00. Aí já com desconto essa daqui. Não, eu vou dar o desconto. Pronto, aí vocês colocam R$10,00, né? No caso dessa aqui. Aí fica R$45,00. Já vai estar parecendo o preço original e o preço no desconto. Pronto. E essa daqui? Essa daqui, R$50,00 também, ó. Ótimo. PMGGG, no 100% de alvidão. Tem essa outra aqui também, ó. Com elastec, com elastuzinho aqui. Linda, gente. PMGGG. Temos essa outra aqui também, ó. Bolso cargo também, ó. PMGGG também. Essa daí já é da coleção de Inferno, né, Davidson? Exatamente. Muito bem. Temos essa jaqueta com botão coberto aqui. Fica de R$60,00 essa aqui. PMGGG, já que botão coberto. Temos outros modelos aqui de vestido aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Muitos modelos. Saia, nós temos mais de 160 modelos aqui, ó. Tem esse modelo aqui, ó. Eu vou mostrar só alguns da oficela daqui, só pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Aqui. Gente, tem muita variedade de modelos. Tudo isso lá no site da Oriandins. Então, é só vocês falarem com ele pelo WhatsApp, que ele já direciona vocês. Pra o site da Oriandins. Então, não perde tempo. Aproveita essa semana do Dia das Mães. Exatamente. Pra pegar os 10% de desconto, né. Lembrando pra vocês, viu, minha gente, que eles enviam pra todo o Brasil. Correio, excursões e transportadora. 10 peças. Vocês podem sortir o jeans com o do Duna também, né. Também, pode incluir tudo, já pode contar com ele. Pronto, perfeito, minha gente. Então, se pegar os vestidinhos de 25, dá um pedido de 250 reais. Exato. Então, dá pra vocês já começar a investir aí no seu negócio. Tem esse outro vestido aqui também, ó. Aqui que eu esqueci de olhar. Longa longa também, de inverno já, tá vendo? Super lindo, gente. Esse aqui já é modelinho pra um inverno também. Já é modelinho, 72 reais ele. 72. Mas aí, fora o desconto. Aí, tá todos os preços originais e a gente vai finalizar aqui com vocês aqui. Pronto, gente. Aqui, localizado no bloco 5, loja 12. Aqui, cesário e bijuteria. Você entra aqui na esquina. Ali tem o dorme, dorma bem. Tá esperando o quê? Vem, paurinha. É isso aí, minha gente. Davis, como sempre, arrasou. Arrasou também com trazendo também novidades no Duna. O pessoal gosta muito. Tem novidades por aí, viu? O vestido longa, com estampa exclusiva. Aguarde que vocês vão ver. Arrasou. Chama lá os nossos vendedores. Muito bem, gente. Obrigada, Davis. Um prazer, ó. Gente, falem com ele nesse contato. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Junto com o número e Instagram. Tudo direitinho pra vocês. Não esquece de ver através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda muitíssimo a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom? E lembrando, gente, esqueci. Temos blusa também. Blusa de crepe. Cepinho, quer dizer, de manguinha. A coisa mais linda do mundo, ela vai estar de 20 reais apenas. N, G e GG. Corre lá, corre lá. Arrasou, gente. Então é isso. Falem com ele, porque também vai ter blusa pro Dia das Mães. Isso aí é super importante. Sai demais blusa, né? Sai muito, muito mesmo. Então falem com ele que você já pode garantir também os modelinhos das blusas, tá certo? Então é isso, meus amores. Até as próximas e tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novos no canal. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!